Esse material explosivo se encontra aqui na sede do BOP, mas onde ele foi encontrado? Como o BOP chegou até esse material explosivo? Capitão, como é que o BOP chegou a esse material? Esse material que veio aqui em formação, populares observaram esse material na margem do rio Puti, lá próxima à ponte da Primavera, e avisaram inicialmente aos policiais da área do 1º Batalhão e a informação chegou aqui ao BOP. E lá esse material foi recolhido, trata-se de material explosivo, aí é a parte iniciadora da detonação de cargas de ruptura, material oferece risco, certo? Nós não sabemos a origem desse material, provavelmente material extraviado ou por furto ou por perda, quem utiliza esse equipamento é mineração e construção, as empresas de mineração e construção, de forma que isso aí vai ser encaminhado ao exército para que seja feito rastreio e para tentar identificar a origem e aí averiguar o descarte desse material ali na margem do rio. Agora, capitão, não se pode aqui descartar nenhuma possibilidade de alguém querer estourar bancos, querer estourar correios? Nós não podemos descartar, como também não podemos afirmar. O que a gente sabe é que esse material é utilizado no uso de cargas, na montagem de cargas explosivas, que é utilizado pelo crime aí para fazer o furto a caixas eletrônicas e a bancos. O material explosivo encontrado pelo BOP e agora vai ser levado para o exército. Na lente! E estou na tela da poderosa TV Antena. Beijo!